Olha a mansão dela, gente! Ela comeu um gratão na minha frente, eu fiquei só olhando. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Halícia. E hoje nós vamos para a mansão das Fox, fazer um ensaio bem gatuchas, bem preto. Então, se você quiser acompanhar todo esse dia das bonecas, já continue assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E mate, roda a vinheta! Já estou eu e você aqui, prontinhas, com a mala pronta. A malinha da Gata já está pronta. A minha sacola também tá pronta, gente. A minha sacola que aqui vai as cabeças, a cabeça, na verdade, e as perucas. Que eu vou arrumar as perucas lá, gente. Já estão assim, só limpinhas, e lá eu vou estilizá-las. Gente, já estamos a caminho, passamos para o pedágio. E agora passamos no segundo portão, para liberar para entrar no condomínio. Gente, a mansão das Fox é um lugar super reservado, que só entra pessoas autorizadas, tá bom? É um condomínio super fechado. A segurança ali não está deixando a gente entrar. E agora? Gente, será que eu vou ser barrado na entrada da mansão das Fox? Gente, como assim? É muita segurança. Vou ter que botar para casa, gente. Como assim? Estamos liberados. Acelera! Acelera muito! Passamos, caralho! Estamos indo, gente. Estamos indo. Estamos chegando. Olha que luxo, gente. Só luxo, né, gente? Olha as casas dos vizinhos. Só luxo por aqui, tá? Na verdade, eu vim para Beverly Hills, gente. Não queria falar nada para vocês. Mas a gente vai ir para Beverly. Espera para vocês mais aqui. A gente está construindo a mansão das Pretties. Que em breve vai ter também. Alô. Chegando. Estamos chegando. Agora sim. Agora sim, gente. Vamos! Olha onde eu estou, caralho! Ah! Cala a boca! Gente, ó. Já cheguei filmando tudo. Olha o malão. Olha o malão. Vem de mala pronta. A mala pronta. E aí, querida? Cheguei. Olha a mansão dela, gente. Agora estamos aqui em cima. E chegamos ao quarto de Má. O quarto de Má em cima. Cadê ela? Cadê ela? Você vê que já tem tudo, ó. Tudo isso que é batizado já. A costalda já começou a se maquiar. A baguncinha, gente. Vou filmar a bagunça sim. É realidade, né? Exatamente. A gente tem que mostrar a realidade aqui, gente. Tem, claro que tem. Eu sou a prova viva disso. Ai, gente. Não é uma casa de uma blogueira, né, gente? Não tem como. Ai, gente. Enfim, agora a gente vai começar os babados, né? Pronto, lavei a cara. Agora a gente tá prontinha pra começar a fazer maquiagem. A Má já tá aqui. Já tá aqui na luta. No caminho. Tá fazendo a sobrancelha dela. E eu vou começar, gente. É nítido que provavelmente eu vou terminar duas horas depois dela, né, gente? Vou tentar fazer uma make mais rápida. Vamos ver o que vai dar, gente. Ai! Gente! Gente! Ai, gente, eu tô com medo. Para, é sério. Gente, como assim? É que ele viu que eu tô com a sobrancelha raspada e começou a desenhar uma nova. Ele viu que eu sou viado já, com esse shortinho. Ele já tá nervoso? Ai, o drag! O drag! É o drag! Oi, bebê! Ai! Tô vendo isso aqui no processo. A Máfia, ele pegar um negocinho. E eu tô aqui, ó, no processo da make dela. Olha, uma luz do sol, assim, sabe? Tipo... Ai, ai. Perfeita, ó! O rostão! O rostão! O rostão, o rostão! A flana, o rostão dela. Ainda volta a boca? Só um delineatinho, um gatinho, gente. E eu tô acordada pra saber o look, gente. Eu cheguei que horas? 10 horas da manhã, né, gata? 10 horas da manhã e agora já tá, ó... É com o quê agora? Quarta da tarde? São cinco e cinco. Cinco da tarde, olha. Já tá chovendo lá fora, quase. Tá manhã uma ventania. E eu tô aqui com o gatinho ainda, gente. Ah, mas tá saindo, né? Tem o que ir. Tá vindo. Demora, gente, mas uma hora vem. Sim. Eu saí aqui, bem tranquila, da sacada. E vi dois homens lá embaixo. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Desnuda. Ai, gente, olha... Eu tô com... Desnuda. Ai, gente, o céu já tá assim, nubladíssimo. A gente vai ter que lutar. E... E agora eu vou pôr o cabelo da boneca. Pôr o cabelão dela. Vamos ver quem vai ser a nossa fotógrafa hoje, gente. Quem vai ser a nossa fotógrafa? Ó, as gatinhas prontinhas. Ó a luzinha aqui da... Montessor das Potes, slogan. Quem vai ser a nossa fotógrafa? A Clayson vai ser a nossa fotógrafa. Clayson, yes, baby. Oi, gente. Oi, gente. Olha, a Clayson vai fazer. A gente tem o seu lado vermelho, tá? É o que tem, gente. Red bottoms. Bloody shoes. Olha, que linda a vista, gente. Olha, um solzinho. Não tá focando. É que sofoca na má, né, gatas? Sofoca nela. Tá chamando mais atenção que o sol, caralho. Ai, aqui é bapho. Olha, a gente vai vir com o meu salto na mão. Porque eu tô de chinelo. Não sou obrigada. Beleza, amor. Eu conheço. Beleza natural das bonecas. A gente ficou só cinco horas pra fazer. Vai pedir o gato pra me fazer parte da foto. Gente, é isso. Vai chamar atenção aí, né? Vai ter um gato, vai ter um animal. Vamos lá. Gente, a gente tá procurando no lugar. Agora eu vou fazer foto aqui dentro. Olha, as gatas fazem o quê? Sobe e ficada. Com ring lights na mão e de salto, queridas. E a gente vai dentro do quarto do Biel. Vou fazer uma foto, gente. Já foi uma locação. Olha também desse closet, gente. Tá sábio. Meu Deus, tá tudo estourando, gente. Jesus. Aqui atrás já tá o brúfio. O brúfio do bolo do vinho. Dá o vinho de rato, já. Já tá o brúfio do vinho de rato. O brúfio do vinho de rato. Vou ter que até gostar, gente. Peguei a chuva áspera. Olha aqui. Ó o bolo que já está. Gente, oito e meia da noite. A boneca... A boneca... As bonecas estão ainda fazendo conteúdo aqui. Ó, ela vem vindo ali embaixo. Ai, gente. Ó, as duas descabeladas. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o descabelo da boneca. Ai, gente. Agora a gente vai fazer mais alguns... A gente fez alguns, mas vai ter mais. Agora invadi aqui a cozinha das bonecas. Eu falei, estou com fome. Estou com fome. Bom dia, Kuzusha. Amigote. Vamos usar uma lasanha pra você comer. Uma lasanhazinha. Dois da quarta. Gente... Quer tomar o drink também, amiga? Falei, fica à vontade, gente. Gente, ela falou pra mim que tem que pegar o que eu quiser. Então vamos lá, o que eu pedo, gente. Ela pensou lá, você vai embora. E você fala assim, Amazonas Pox não deixa eu passar na fome. Não deixa, mas eu mando você pegar as coisas aí comer. Eee, gata. Ah! Gente, então... Na verdade, ela tá falando isso só porque ela viu que eu peguei o celular. Ela começou com essa história. Eee, gata. Antes de eu pegar o celular, ela falou... Então, tem um mioso ali, se você quiser tá tendo. Você pode esquentar ele. Um miozinho. Um miozinho. Ah, então, gente, eu vou querer 20 ovos. Porque eu sou igual aquele cara do meu bebê que come 20 ovos por dia. Vou comer 20 ovos. Vou ter que comprar mais ovos amanhã, gente. Só avisando. E é isso, gente. 20 ovos tá bom pra mim. E uma lasanha. Gente... Abrir o corote e o risoto pra equilibrar. Pra equilibrar, né? Uma coisa assim, mais fitness, mais assim, tipo... Ai, tô de ressaca. Sejam de molho. Uma coisa que tô bem bêbada e uma coisa bem manha, assim. É um conceito. É um conceito, né? É um conceito. Tem que equilibrar, gente. Olha, tem a luz aqui, um espelho que reflete, né? Não, na verdade, uma janela, né, gente? Aquela toda perdida. Eu coloquei um shortinho aqui. Acabamos de comer. Estou alimentada. Agora, a gente não te dá mais falta moçando a barriga. Eles estão comidas. Estão comidas, gente. Eu já vim na moçã dos Fox e saí daqui comida. E agora a gente vai visitar o Jeffs, gente. Tchau, vamos lá. Vamos lá na casa dele. Gente, é quase um prédio isso aqui. É uma casa dentro da casa. É, são várias casas juntas. Socorro. Assim, desde as cinco da tarde eu vou aquela... Não, não, não. Aqui aí, meu nariz. Eu tô falando de... A desculpa dela. Amigo, tá aqui com ela. A gente vai tentar arrumar essa leite aqui, ó. Você mandou que arrumar a leite cinco horas atrás, Amigo. Não, mas essa é outra. Eu fiz o penteado. Olha, produziu. Ai, eu esbarrei no cachorro. Tem dó, tem setinho, pai. Eu esbarrei no cachorro, gente. Eu olhei pra mim com uma cara de tipo, vou se morder inteira. Deixa... Olha só o copyright. É, já era essa parte. Não, tava bem de boa, baixinha também. A volta das bonecas alta. Ó, gente, o cachorro ali, ó, ele não pode olhar pra gente. Que ele já surta. Ô, bebê. Amiga, tá com fome? Que ela só se maquiou, né? Ai, eu tô morrendo de fome. Elas não me deram nada pra comer, gente. Olha a hora que ela veio fazer jantar, 9h40. Eu tô passando fome nessa casa. Olha, tá falando que eu não dei comida pra ela. A Má não me deu comida, gente. A Má não me deu comida, gente. Não. Marcela, vamos lá embaixo. Ela comeu um gratão na minha frente, eu fiquei só olhando. Vamos. Vamos. Alô, que é mentira. Isso acabou acontecendo. Que legal! Ai, que raiva! Que raiva! Gente, ela vai sair daqui. Ela vai fazer o que você ajuda. Gente, eu tô mais magra do que nunca. Porque aqui na moção das Fox eu passei fome. Fome! Agora eles estão me desmontando um pouco. Porque assim, já estou exalta, gente. É 9h da noite. 9h da noite. Ai, gente, eu amei esse anel da Francisca Joias. Que tem um Hzinho. Olha, um H de ralês. Eu acho que eles já mandaram com esse H pensando em mim. Não foi coincidência, louca. A Francisca pensou em tudo, gente. A Francisca Joias, amei. Agora vamos tirar, gente. Vamos tirar isso aqui pra ficar de boa. Com as gatas. Olha a lente. É uma das coisas que mais incomoda. A lente e os cílios. Gente, bom dia! Bom dia! Estou aqui com todas elas. Quase todas, né? Porque nunca tá todas, gente. É muita gente. Não sei como tá todas no mesmo ambiente. E é isso, gente. Tô indo embora agora. Amei, gente. A hospedagem. Foi tudo. Foi tudo, amiga. Foi bapho. Tem que voltar pra gente fazer uma... Tem que voltar. Um happy hour. Um happy hour. Sim, aproveitar. Aproveitar mais uma festinha particular das amigas, assim. Na piscina. Vou lá no canal da mansão também, gente. Que lá tem um canal na perspectiva deles. Dessa Zizi também aqui. Eles me adotaram, né, gente. Pro dia. Foi uma doção muito boa, gente. Eu amei. Agora eu sou uma Pretty Pock. Uma Pretty Pock. E meu Uber chegou, gente. O Uber da boneca está ali. Estou me indo. Gente, obrigada. Amei, amei, amei. Amei, amei. Beijo, amiga. Obrigada. Gente, cheguei no Uber. Agora estou indo embora para a minha casa. Foi um dia incrível. Um dia maravilhoso. Amei. Só estou indo agora porque tenho alguns compromissos para resolver. Mas eu teria ficado mais se eu tivesse... Vamos ficar, gente. Mas enfim, amei. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um dia, uma mansão. Foi mara. E quem sabe, em breve eu volto. Mas, né, as próximas vezes eu vou voltar mais para a gente se divertir. Não vai ter vídeo. E foi isso, gente. Um beijo da Pretty. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. Tchau.